O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. O tempo que não voa na voz quentou a tra-la-la-la, a arte se faz herança e quem canta e dança nos faz dançar. O tempo que não voa na voz quentou a tra-la-la-la-la, a arte se faz herança e quem canta e dança nos faz cantar. Bota as mãos para cima e dá a volta e meia, torna a virar, sem mudar o ar, hoje a festa não tem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. O amor que compadece, só entristece, só faz sofrer. A alegria traz à memória uma nova história para se viver. O amor que compadece, só entristece, só faz sofrer. A alegria traz à memória uma nova história para se viver. Bota as mãos para cima e dá a volta e meia, Torna a virar, sem mudar o ar, hoje a festa não tem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. O malhão é que nos faz dançar, alegria é o que a gente tem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem. Roda, roda de braços no ar, um passo que vai, outro que vem.